Pem-pong! Bebê-tum! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Bebê, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão Mamãe, tubarão, du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Papai, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Vovó, tubarão, du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Vou, vou, tubarão, tubo, 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 tubo E salva os turudududu Céus e salva os turudududu Céus e salva os curu É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge Foge São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim do turu-turu-turu, é o fim do turu-turu-turu, é o fim! Bom dia! Bebê Tubarão, Mamãe Tubarão e Papai Tubarão estão todos juntos! Bebê Tubarão, você sabe o que quer ser quando crescer? Hum, existem tantas profissões legais por aí! Hum, o que o Bebê Tubarão será no futuro? Hã? O que é isso? Caixas misteriosas apareceram na frente do Bebê Tubarão! Devemos abri-las? Uau! O Bebê Tubarão virou um médico! O Bebê Tubarão é um doutor agora! Doutor Tubarão! Durududur doutor tubarão Durududur doutor tubarão Durududur doutor tubarão Ah! Eu vejo um paciente ali! Rápido! Vamos ajudar o paciente! Você está bem, tartaruga? Não se preocupe! O bebê tubarão vai te ajudar a se sentir melhor! Incrível, bebê tubarão! A tartaruga disse obrigada! Que profissão devemos tentar agora? Uau! O bebê tubarão virou um policial! Vamos ajudar os nossos amigos! Policial, tubarão, duru-duru! Policial, tubarão, duru-duru! Policial, tubarão, duru-duru! Tubarão! Ah! Eu vejo um polvo pirata atravesso ali! Polvo pirata! Parado aí! Você está preso! Uau! O bebê tubarão salvou alguns amigos! Obrigada, bebê tubarão! Tanto o doutor quanto o policial combinam com você, bebê tubarão! Hã? Mas o que é isso? Uau! Um bailarino tubarão! Um bebê tubarão muito elegante! Bailarino, duru-duru-duru-tubarão! Duru-duru-duru-bailarino, duru-duru-duru-tubarão! Hã? Onde está o bebê tubarão? Uau, bebê tubarão! Você é o tubarão mais elegante e gracioso do mar! Me pergunto, o que tem nessa última caixa? Ahá! Por último, mas não menos importante, um bombeiro corajoso! Bombeiro tubarão, duru-duru-duru, bombeiro tubarão! Duru-duru-duru, bombeiro tubarão! Duru-duru-duru, bombeiro tubarão! Ah! Os nossos amigos estão em perigo! Bebê tubarão apagou o fogo! Você deve ter ficado tão assustado! Mas você foi muito corajoso, bebê tubarão! Doutor tubarão, policial tubarão, bailarino tubarão, bombeiro tubarão! São todas profissões maravilhosas! Então, qual é a sua profissão favorita? Seja qual você escolher, tenho certeza que você vai se sair bem! Isso mesmo! O bebê tubarão vai ser bom em qualquer coisa! Te vejo na próxima! Tchau! Ah! Ladrões! Policial Pinkpon chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões! Família tubarão de ladrões? Sim! A família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família tubarão de ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão! Estou procurando a mamãe tubarão ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a mamãe tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Onde está a mamãe tubarão ladra? Aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o papai tubarão ladrão aqui! Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladrão por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó tubarão ladra! Eu te achei, vovó tubarão ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah! Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum... Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bundum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Olá, bebê tubarão! Oi, amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje? Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro Me pergunto o que tem dentro Vamos abrir Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro Uau! Parece que era um ovo de dinossauro Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo Duru duduru Galimimo Duru duduru Galimimo Duru duduru Galimimo Uau! O galimimo Tubarão Chegou em primeiro Sabia que você chegaria Parabéns, galimimo Tubarão Todos eles devem ser ovos de dinossauro Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres Amigos Vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso Triceratops Duru duduru Triceratops Duru duduru Triceratops Duru duduru Triceratops O bebê tubarão só tem comido grama Desde que se tornou um triceratops É porque eles são herbívoros É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas Que dinossauro do se tornou Pá que ser falo durudurusauro Pá que ser falo durudurussauro Duruduru Pá que ser falo durudurussauro Pá que ser falo durudurussauro A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Ah, estou com medo É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros Pessoal, corre! Tiranossauro, duru-duru-tiranossauro, duru-duru-tiranossauro, duru-duru-tiranossauro O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes Galimimo, duru-duru-triceratopis, duru-duru-taccefalou, duru-duru-tiranossauro Bebê tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! Bebê tubarão, duru-duru-duru-tubarão Mamãe tubarão, duru-duru-tiranossauro, duru-duru-tiranossauro Vou caçar Vou caçar Foge, foge Soz e salvos Soz e salvos Soz e salvos Soz e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sãos e salvos É o fim O bebê tubarão está nadando pelo mar. O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos. Uau! Isso parece interessante. Eu nunca vi isso antes. O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo. Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru, duru, guepardo, tubarão, duru, duru, guepardo, tubarão. Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres. Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres. Uau! É muito rápido! Eu nem consigo ver! Guepardos são animais muito legais. Que animal vamos virar agora? Guepardos são animais muito legais. Guepardos são animais muito legais. Guepardos são animais muito legais. O bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra. Zebra, tubarão, duru, duru, zebra, tubarão, duru, duru, zebra, tubarão, duru, duru, zebra, tubarão. Oi, zebra! Prazer em conhecê-la. Você já viu uma zebra tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru, duru, girafa, tubarão, duru, duru, girafa, tubarão, duru, duru, girafa, tubarão, duru, duru, girafa, tubarão. Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto. Isso mesmo, bebê tubarão. Você não tem um pescoço longo. Mas você é um ótimo caçador, porque nada bem. Hum, o que pode ter na última caixa? Uau, o bebê tubarão está com pernas elegantes de pavão. Pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão. Guepardo, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão. Transformar em estampas de animais foi muito legal. No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar. Até a próxima. Tchau. Tchau. As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus riem, riem 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 As crianças no ônibus riem 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 pela cidade Ah! Cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz miam-nham-nham, miam-nham-nham, miam-nham-nham A coelhinha na rua faz miam-nham-nham, pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus, dizem vem amiga, vem amiga, vem amiga Crianças no ônibus, dizem vem amiga Ufa! Obrigada! Pela cidade! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Oi, amigos O bebê tubarão está procurando alguma coisa O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar Ah, olha! Estrelas do mar Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar É tão brilhante e bonito Você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum, como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho Vamos testar a tinta azul marinho primeiro? Agora, vamos adicionar adesivos de estrela Uau! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru, tubarão Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la Uau! É um adorável mar de corações! Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa E adicionar adesivos de coração também Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Tubarão Uau! Algo está se mexendo ali Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem Vamos usar o azul celeste E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! O bebê tubarão é leve como uma nuvem Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Hã? O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde Não esqueça os adesivos de flor Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Estrela tubarão Coração tubarão Nuvem tubarão Flor tubarão Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa E podemos transformar o bebê tubarão de novo Até a próxima! Tchau! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hum! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos E nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Ahahahahaha Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto Oh! Bebê tubarão Bebê tubarão Você pode sair por um segundo? Ah? Ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ah! Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa vovô Foi sem querer Bebê tubarão Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão Me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah! Aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão Vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Bebê tubarão Você está muito mais limpo É! Me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu o tubarão? De calda laranja Você já viu o tubarão? De calda laranja Eu estou aqui Hã? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão Você veio para escovar os dentes? Vovó Eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão Olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão Você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante E limpo Bebê tubarão Você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso Escovar os dentes de novo Depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Male o cabelo Chua! Chua! É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha! Bolha! É tão bom Olha! Eu tenho barba Enxague o corpo Enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxagua, enxagua, enxagua Atchim Não esqueça De enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Voy caçar Vou caçar Foja! 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 É o fim O Bebê Tubarão está nadando pelo mar! Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do Bebê Tubarão estão ali! Amigos, vamos seguir o Bebê Tubarão! Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos! Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto que brinquedo é esse? Uau! O Bebê Tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro duro de pelúcia! O ursinho duro duro de pelúcia! Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo! Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Bip, bip, bup! Robô! Duru duro duro robô! Duru duro duro robô! Duru duro duro robô! Amigos! Vamos fazer a dancinha do robô com o Bebê Tubarão! Ic-tic! Ic-tic! Hum... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O Bebê Tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro! Caminhão monstro duro 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 tão curiosa. Ah! O Bebê Tubarão foi para o mundo dos videogames. Que tal jogarmos um jogo com o Bebê Tubarão? Uhul! Bebê Tubarão Duru, duru, duru Tão empolgante, duro, duru, duru Tão divertido, duro, duru Jogos de Tubarão O Bebê Tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, Bebê Tubarão! Ursinho duru-duru-robó Duru-duru-caminhão-monstro Duru-duru-videogame! Bebê Tubarão, brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone! Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui! O cavalo diz... Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui! A vaca diz... O cavalo diz... Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui! O porco diz... Oim, 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 a vaca diz... O porco mora aqui! A galinha diz... O porco mora aqui! O porco mora aqui! O porco mora aqui! O porco mora aqui na fazenda? 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!